Como dominar as emoções para vender mais? Importante, nunca mais ficar ansioso para fechar uma venda. Se você aplicar os 5 simples passos que eu vou te mostrar agora, você nunca mais vai ter medo de pegar no seu telefone para ligar para o potencial cliente. E muito menos, vai tremer na hora de anunciar o preço do seu produto ou do seu serviço durante a apresentação da sua proposta. E o melhor, é que isso que eu vou te mostrar funciona até mesmo para os vendedores mais tímidos e introvertidos. Até porque todas as emoções como medo, ansiedade e nervosismo na hora de vender, vem de uma única coisa. E quando você entende qual é essa única coisa que está te travando e aplica o passo certo para lidar com isso, todos esses sentimentos negativos desaparecem. E você passa a vender de forma confiante, corajosa, segura e consequentemente você coloca mais dinheiro no seu bolso nesse processo. Aí eu te pergunto, quanto a mais de dinheiro você colocaria se você conseguisse ligar para um lead com uma confiança inabalável? Ou seja, na hora de mandar uma mensagem, você não soasse como um vendedor carente e inseguro. Ou até, se na hora de apresentar a sua oferta, você não ficasse nervoso durante aquele silêncio que apavora os vendedores até ouvir a resposta do cliente. Pode ser até um pouco difícil de você conseguir imaginar isso agora. Mas depois de eu ter estudado mais de 10 mil ligações de vendas, eu posso te revelar que é o como você fala mais importante do que o que você fala durante o seu processo de vendas. Então, sem mais enrolação, bora lá. Antes de entender quais são os 5 passos que vão te fazer acabar de vez com o medo de vender, a gente precisa entender de onde exatamente esse medo surge. Pensa comigo. O que você pegou no telefone e vai fazer uma ligação? Que o mundo vai acabar ou que algo terrível possa acontecer contigo? Você concorda que esse medo não tem muita lógica e não faz muito sentido você sentir medo do telefone? Então pensa só, você sabe que não é um medo racional? Até porque se você não soubesse, você não estaria vendo esse vídeo aqui, você concorda? Isso porque provavelmente não tem medo de vender. Você tem medo de ser rejeitado. Algo que é muito mais profundo do que você imagina. Esse é o principal motivo pelo qual você procrastina na hora de ligar pra mais um lead. E é também o verdadeiro motivo do porquê você fica nervoso na hora de apresentar uma oferta, principalmente na hora de falar o preço para o cliente. Porque esse é o exato momento e é onde existe a maior probabilidade de você sofrer uma rejeição. Só pra você ter uma ideia, uma pesquisa feita em 2020 pelo jornal britânico Sunday Times, 3 mil pessoas responderam uma pergunta sobre qual era o seu maior medo. E o medo de falar em público foi disparado o maior de todos. Acima até mesmo do medo da morte, das doenças sérias e dos problemas financeiros. As pessoas em geral têm medo de falar em público e com pessoas desconhecidas, principalmente porque elas têm medo de serem rejeitadas por essas outras pessoas. Eu sei que, por mais que possa parecer, esse não é o medo que foi desenvolvido pela geração que nasceu assistindo Felipe Neto no YouTube e inventando um problema psicológico a cada obstáculo que aparece na sua vida. Esse é um medo que, dada dos nossos ancestrais mais antigos, se não fôssemos de fato rejeitados lá atrás, no tempo em que os humanos eram simplesmente caçadores-coletores, a gente perdia tudo. Se você fosse rejeitado, você não só não faria mais parte da tribo e ficaria sozinho, e sobraria pra você apenas esperar a sua hora chegar. Naqueles tempos, ser rejeitado era sinônimo de morte. Agora, te mandando a real, por mais contraditório que isso possa parecer, nos dias de hoje, não ser rejeitado é sinônimo de morte. Se você não está disposto a correr risco de ser rejeitado, pode ter certeza que o seu negócio vai quebrar, ou você simplesmente vai perder o seu emprego. E ainda mais, se você for um vendedor, para se tornar um vendedor de sucesso, que atinge a tão sonhada liberdade financeira, cada rejeição que você passa, cada não que você toma, te coloca a um passo mais próximo do sim. E o que eu quero te mostrar agora é que superar esse medo é muito mais fácil do que parece. Tudo o que você precisa fazer é mudar a forma como você pensa sobre vendas. Então, vamos combinar um negócio. Ao invés de você se ver com uma pessoa que vai estar atrapalhando o dia a dia de alguém ao tentar forçar o seu prospect a comprar algo, eu quero que você imagine comigo o seguinte. Imagina que você está passando mal e que decidiu ir ao médico tratar desse seu suposto problema. Você chega lá, fala pro médico os seus sintomas, como você chegou nessa situação, o médico te ouve, faz um diagnóstico e te apresenta uma solução. Eu imagino que você ficaria bem contente com isso, não é mesmo? Você chegou com um problema e saiu com uma solução. Agora, quando você vende algo que você realmente acredita, vender não é nem um pouco diferente de uma ida ao médico. Porque ou você vai estar resolvendo o problema de alguém ou satisfazendo algum desejo dessa pessoa. Faz a seguinte suposição. Imagina que você é um vendedor e que o serviço que você vende é ajudar uma empresa a atrair mais clientes. A primeira coisa que você vai fazer quando você for conversar com essa empresa é um diagnóstico da situação atual desse cliente. Vai entender como funciona o seu processo de vendas, como o departamento de marketing está estruturado, como é que vendas atende esse cliente. E aí, com base em todas essas informações que você acabou de coletar, você vai apresentar uma solução de como você acredita que esse paciente pode passar a atrair mais clientes pro seu negócio. Você concorda que apresentar, nesse caso, uma solução pra atrair mais clientes é o remédio perfeito que essa empresa precisa pra conseguir bater as suas metas de vendas e chegar nos objetivos que ela já traçou? Concorda comigo? Quando você começa a enxergar que o teu atendimento em vendas parece muito mais com o trabalho de um pesquisador e de um médico, se torna muito mais fácil entregar um produto que realmente ajuda o cliente e a venda flui muito mais transparente e de forma tranquila. Mas é claro, é muito mais fácil falar isso do que fazer. Até porque eu sei que por mais que você entenda isso, você ainda continua sentindo um medinho antes de fazer a sua próxima ligação. Bora colocar isso em prática pra ter mais resultado? O primeiro passo pra isso é entender o medo pelo qual ele realmente é. Eu já disse como o medo de ser rejeitado nos ajudou a sobreviver durante muito tempo. Mas como o medo pode ajudar em algo? Bom, imagine que você é um homem da época das cavernas e você está andando no meio do mato, indo para uma caçada, quando de repente você vê um leão correndo na sua direção. Imediatamente, tudo que estava na sua cabeça some. Você sente um medo extremamente poderoso, o que imediatamente aumenta o seu foco, a sua atenção para fugir da ameaça que está vindo atrás de você. Você começa a correr e escapa de todos os obstáculos e coloca todo o seu foco em achar uma possível saída. E se você escapa do leão, essa é uma experiência que você nunca mais vai esquecer e você vai tomar muito cuidado quando estiver andando por aí da próxima vez. Até porque, quando sentimos medo, até a nossa memória é elevada. E é por isso e pela liberação da adrenalina que vem junto com o medo, que nós geralmente lembramos muito mais de situações ruins e traumatizantes do que de bons acontecimentos. Esse é o poder do medo. E ao invés de fugir desse sentimento, quando você consegue incorporar ele na sua vida, você consegue usar todo esse poder a seu favor. E é isso que os maiores atletas do esporte radical do mundo fazem para aumentar o foco e conseguir fazer o que antes era considerado impossível. E o que eu vou falar, a partir de agora, foi desenvolvido justamente por uma dessas atletas, a Christian Unger. Ela foi eleita a melhor atleta de streaming screen do mundo por 12 anos consecutivos, algo extremamente raro no mundo dos esportes. E quando terminou essa parte da sua carreira, ela virou uma das maiores especialistas em medo do mundo, ajudando milhares de pessoas a superar os seus maiores medos. Muitas vezes a gente pensa que essas pessoas não têm medo, mas isso não é verdade. Ela só sabe usar o medo a seu favor. E agora que você entendeu o poder que o medo pode ter na sua vida, entra o segundo passo. Perceber a sensação do medo no corpo. Então imagine, você está prestes a fazer uma ligação para um potencial cliente e de repente, você sente aquela ansiedade. E se você parar para perceber, você vai ver que os seus músculos também ficam mais tensos. Talvez a sua respiração fique mais acelerada. Outras vezes, o medo pode se manifestar em outros sentimentos, como culpa, raiva ou tristeza. E quando sentir o medo tomando conta do seu corpo, perceba isso. Ao invés de tentar fugir dele, coloque toda a sua tensão nessa sensação do seu corpo. E com isso, você pode ir para o terceiro passo. Mudar a sua reação ao medo. Voltando para o nosso exemplo, você está prestes a ligar para um cliente. E você sente aquela pontadinha de ansiedade. Mas agora você percebe que isso está te fazendo procrastinar por causa do medo. O que você precisa fazer agora não é pensar que eu vou fazer isso com medo. Não! O que você precisa pensar é o seguinte. Eu vou fazer isso por causa do medo. Por quê? Porque quando você faz isso e você não está mais fugindo do medo, você está tornando ele o seu maior aliado. Quando você faz alguma coisa justamente porque está com medo, você vai aumentar muito mais o seu foco e a sua concentração. Talvez isso pareça meio abstrato ouvindo aí do outro lado da tela. Mas eu te garanto que se você aplicar isso na sua próxima ligação de vendas, você vai ver uma mudança imediata na sua confiança. Só que para isso, você precisa seguir o quarto passo, que é começar a enfrentar o medo de fato. E para deixar isso claro na sua mente, eu vou pegar uma frase de uma lenda do sangue. Uma vez que você começa a confrontar os seus medos, você logo percebe que a imaginação é maior que a realidade. O medo é uma emoção cara que requer muita energia para ser produzido. Por que desperdiçar toda essa energia em algo que não é tão assustador? Ao confrontar seus medos, isso força o corpo a se recalibrar. E na próxima vez que você enfrentar algo semelhante, isso evocará uma resposta menor. É até um tanto quanto óbvio. Isso significa, em poucas palavras, que quanto mais ligações você fizer, melhor você vai ser na próxima ligação. É como ir para a academia. Você começa com os pesos coloridos e com alguns meses bem focado e botando o trabalho ali todos os dias, você acaba ficando mais forte e consegue levantar os pesos cada vez maiores. Agora você precisa olhar para as vendas com a mesma mentalidade. Você precisa começar de algum lugar e conforme você for fazendo mais ligações, mais propostas, mandando mais mensagens, você vai ficando melhor. Vai perdendo cada vez mais o medo e começa a ver os resultados cada vez maiores. Principalmente quando olha para a sua conta bancária. Essa técnica de lidar com os medos é chamada pelos psicólogos de desensibilização sistemática. Outra forma de superar o medo é fazendo o que eles chamam de float, que é quando você mergulha de cabeça no mesmo medo. Ao invés de fazer pequenas ligações, você já vai de cara para uma reunião de vendas. Se coloque em uma situação de alto estresse e de alto risco. As duas opções são possíveis e são comprovadas. Cabe a você escolher qual faz mais sentido com o seu perfil. Por fim, o quinto e último passo que vai ser essencial não só para o sucesso no mundo das vendas, mas também para toda a sua carreira ou na hora de criar o seu próprio negócio é usar o medo como uma bússola. Essa é a única forma de atingir o seu potencial máximo. Quando você percebe que a vida que você quer ter está atrás dos seus maiores medos, daquelas poucas conversas difíceis que você não quer ter ou do problema que você decide ignorar, a sua vida muda completamente. E se você consegue transformar o medo daquele negócio super aterrorizante por uma ferramenta que você pode usar para aumentar o seu foco, a sua atenção, a sua performance usando os passos que eu te mostrei aqui, eu tenho certeza que você vai chegar em um lugar onde você nunca nem sonhar. Agora é o seguinte, se você quer entender melhor como funciona a mente humana e até mesmo ser mais consultivo, agora você tem duas escolhas. Você pode simplesmente ficar satisfeito em apenas ter visto esse vídeo e seguir o seu dia como se nada tivesse acontecido ou você pode começar ainda hoje a colocar em prática os 5 passos para superar o medo de vender e multiplicar o seu resultado. Agora é com você. Não se esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. E eu te vejo no vídeo que está aqui na tela.